Repara que eu cheguei, papai! Repá! 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 Separa! Dá ligar! E olha, Pedrinho Pegação combina também com o Sabadão! E por isso a gente tá aqui também conferindo de pertinho o show dele aqui, que já é conhecido o nosso, já apareceu no programa outras vezes, né? Isso, Pedrinho, tudo bom? Saudades de você! Tudo bem, saudades de você também! E aí, como é que tá? Agora em Picos, né? Agora em Picos, no Balança Piauí, esse evento já vem com essa tradição aí, né? Uma enorme tradição, eu quero agradecer ao meu amigo Teixeira pelo convite! O que é bom demais, ô Pedrinho? Bom demais é estar aqui com vocês, estar com essa galera do Piauí, estar sentindo essa positividade, essa energia maravilhosa que só o piauiense tem, né? Pedrinho, me conta, como é que é geralmente o teu Sabadão? O Sabadão sempre fazendo os shows, né? Sempre trabalhando, sempre fazendo o que eu gosto, cantando, né? Então, o meu Sabadão é assim, fim de semana, não só o sábado, mas minha semana, né? Meu dia a dia é sempre trabalhando, não paro não! Quando eu não tô cantando, eu tô na empresa, tô em reuniões, eu tô em rádios, em TVs e etc. E aquele dia da semana que você tira e diz que é o sábado do Pedrinho? Rapaz, faz tempo que eu não sei o que é isso, viu? Faz muito tempo, mas eu acredito que depois do Carnaval, vou tirar uns 5 dias de folga aí pra me curtir a família, visitar alguns parentes, viajar. Talvez, nesses 5 dias aí eu vou me virar. Pedrinho, você costuma lembrar dos lugares por onde você passa? Porque aqui no Piauí eu já toco em muitas cidades, né? É, no Piauí eu já toquei em algumas cidades, não em muitas cidades, mas sempre toco aqui por Picos, Oveiras, Teresina, não muitas não, mas já toquei em algumas cidades. E quando tiver na cabeça, Teresina, Picos, Piauí, o que você pensa? De imediato? Vai ser muita coisa boa, viu? Porque se eu for contar, a gente faz um livro aqui. Muito quente aqui, mas eu adoro essa quentura. Esse normaço do meu amigo Eros, ó, pode filmar ele ali, o bichinho ainda tá passando mal. Pode filmar ele ali, ó, tá passando mal o negócio. Vê de onde ele? Mas esse, do Rio Grande do Norte. Olha aí. Mas esse clima daqui é diferenciado. É só o Piauí tem, o negócio aqui é quente mesmo, mas é bom. Pedrinho, depois que sua carreira começou a ser empresariada pelo grupo do Wesley Safadão, o que é que mudou na tua vida? É, mudou muita coisa, né? Vários shows apareceram, né? A empresa, sem falar que a nossa empresa é uma das melhores, né? Do nosso Brasil, com os melhores empresários, com os melhores agentes, que é a Luan Promoções, uma das maiores empresas, né? De show business do nosso Brasil, que vende Wesley Safadão, vende Luan Santana, Jorge Matheus, Pedrinho Pergação e muito mais. Então, tudo mudou em minha vida. Tá melhor, né? Tá, graças a Deus. Quando eu te, quando eu conversei com você a última vez, você tava solteiro. O coração continua aí... Tá bem, tô bem. Sem dona? Como é que é? Rapaz, solteiro, sim, sozinho. Não é que fica sozinho, minha gente, uma pessoa dessa? Ó, pra ver que nesse momento eu trouxe uma fã sua, pode tirar uma foto. Vem cá, Bruna. Bruna. Olha aí, pode chegar aí perto dele. Então, faz um momento aí, faz a foto, registrando. Não é, não é, Pedrinho? Uma fã linda dessa. Não é? Não é verdade. Tem muitos fãs espalhados pelo Brasil todo. Graças a Deus. E o contato é sempre esse próximo. Tem alguns fãs clubes que eu sou muito, muito próximo, sabe deles? Galera do Pernambuco, galera da Paraíba, do Rio Grande do Norte, uma galera de São Paulo também. A gente tem uma certa proximidade, né? Pedrinho, obrigadão. Dá pra você como sempre. Super simpático, solícido, carinhoso com todo mundo. Obrigado a vocês aí. E sabadão. Bom demais. Tá bom demais. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Música Música Vamos beber cachaça que o amor vai chocar.